Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones, olha só, hoje a gente vai assistir um vídeo aqui, que é um trailer de um jogo, que ainda não está disponível, eu tenho TV pra jogar, mas ainda não tem, e o jogo, na verdade, se chama Rich Dad Simulator, simulador de pai rico, você queria ter a sensação de como é teu pai rico, que não foi meu caso, por exemplo, e eu acredito que não é o caso da maioria, aqui a gente vai ter uma simulação de como é que funcionaria isso, É, se você for ver aqui na descrição, fala, comece com uma loja pequena até o maior negócio da cidade, gerencia equipes, controle, inventário, assim, basicamente teu pai rico deve ter te dado um negócio e falou, se vira, vamos dar uma olhada no Rich Dad Simulator do vídeo, a gente vê aqui a história que tem o cartão de crédito, tem o dinheirinho, pá, não sei o que, vamos ver, Tá na casa dele, mora aí num subúrbio americano Aí a gente já vê que a gameplay, essa gameplay é similar àquele simulador de ladrão, tem vários que, é essa pegada da gameplay, né, essa engine aí, esse jeito do jogo que não é, não é nem um pouco refinado, mas né, Aí tá na cidade, pá, com a sua caminhonete, banco, aí você vai lá no banco pedir dinheiro, eles vão te dar porque teu pai é rico, é isso? Ó lá, você pode dar milzão, aí você faz uma, não, você tá comprando frutas? Vai ser um simulador de vida também, né, não é só um simulador de negócio Comprou aí, ó, as frutas, faz o Tetris aí na, na parte de trás do carro Tá, então assim, ué, eu pensei que era um gerenciador de negócio, mas aparentemente é um gerenciador de vida Comprou aí um amaciante Comprou umas frutas, tá fazendo comprar pra casa, aparentemente, né, vai no posto de gasolina É um life simulator, só que seu pai é rico, é isso? Tem que abastecer o carro, minha, aí foi em outro mercado Ah, não, aí é, essa é a loja dele, é isso? Ah, aí é a loja dele, mas olha, olha só Eu vou dizer que esse cara, né Você não faz um negócio comprando coisas em outro negócio Você tem que ir lá no distribuidor, que você vai pagar mais barato Talvez por isso que você não é Rich Dad Simulator, porque não importa Compa em qualquer lugar e venda aqui porque meu pai é rico, talvez, não sei Aí você vai, preenche as gôndolas E é claro que você vai poder contratar gente depois e tal Os amaciante e tal E aí você tem um supermercado, é isso Assim, vou te falar que, é, o nome do jogo é Rich Dad Simulator Mas não tem nada aqui porque que é Pai Rico Simulator Tipo, bom, talvez tenha no jogo, na historinha Você deve falar com seu pai, aí deve ter umas zoeiras assim, entendeu? Mas é um simulador de supermercado basicamente, né? Você tem um supermercado, você monta ele E aí, vai com Deus aí Óbvio que eu vou jogar aqui pra vocês quando esse jogo lançar Vem esse ano ainda e a gente vai ver como é que é Mas tá aí, o Pai Rico Simulator Alguém tem esse na vida real? Eu não tive, infelizmente, assim, né? Ter Pai Rico deve ser bonzão Deve ser, as coisas devem ser mais tranquilas, assim Mais simples, né? Mas, trabalha aí, assim, pelo menos eu Hoje eu consigo ter Porra, meu filho vai ser o... Ih, rapaz Muito obrigado, galera! A gente se vê na próxima, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!